E aí pessoal, Fael aqui na área para mais um vídeo desse canal aqui E hoje a gente vai falar sobre os coolers Só os coolers para o aquário marinho, o aquário doce também Mas para o aquário marinho eles são essenciais Você conseguir controlar a temperatura do aquário Tanto aquecer, né? Como resfriar também E o que acontece? Quando a gente começou, eu fui atrás dos coolers E como vocês sabem, já falei várias vezes, a gente não tem grana É complicado você montar um aquário marinho Correndo atrás de tudo que o pessoal vende Porque assim, o cooler, vou dar o exemplo já claro O cooler no material elétrico, um cooler para painel Que é o mesmo cooler, sai R$50 Para aquário marinho sai R$200 Beleza, ele vem com o suportinho lá para você colocar Mas de R$50 para R$200 é querer esturguir a gente demais Então o que eu fiz? Eu fui atrás de montar esses coolers Para mim foi um pouco mais fácil porque eu tenho uma impressora 3D Está aqui, essa impressorinha 3D aqui Ela é pequenininha, mas é bem bacana Dá para criar várias coisas dentro do meu aquário Vocês vão vendo detalhe aí Dentro do meu aquário eu fiz os suportes para corais Para alguns corais que eu não tinha onde colocar Eu coloquei no suporte Fiz um mudário lá no fundo E tudo isso é para aquário novo E para os coolers não foi diferente Tem dois coolers no meu aquário aqui Vocês vão vendo o detalhe agora Então tem dois coolers Podem reparar que para cada um deles Eu fiz um suporte diferente Vamos falar do primeiro cooler que eu coloquei Que é esse daqui Olha que cenário bonito agora eu atrás do aquário Está uma bagunça do caramba Porque a gente está ciclando outro aquário Esse aquário está para frente Está uma loucura esse quarto aqui Mas vamos lá, vamos falar Tem dois coolers Esse daqui foi o primeiro que eu coloquei Hoje está frio, então eles estão desligados Vocês podem ver que eu fiz um cooler Diferente Vamos ver se eu tiro ele aqui Então eu fiz o suporte dele Ele é um cooler de 5000 RPM 110 volts Então o que eu fiz na impressora Eu desenvolvi um encaixezinho para o vidro aqui O suportezinho Isso daqui é um modelo de ralo Então eu peguei o modelo do ralo Coloquei aqui Fiz o suporte Fiz o encaixe para o vidro E ficou certinho A gente coloca no vidro aqui Ficou certinho Esse daqui ficou diretamente apontado assim Para o aquário Bate o vento aqui E é bacana Já saindo logo na frente aqui O vento bate na água e sobe E é bem bacana Funciona bem Esse outro aqui já foi um pouco diferente Esse daqui eu já estudei um pouquinho mais Fiz um projetinho diferente Eu não vou puxar ele aqui Porque ele está bem encaixado Está uma bagunça aqui atrás Vocês vão ver Mas esse daqui já é diferente Eu fiz uma caixinha para ele Onde eu desenvolvi a frente dele aqui Com a telinha para ele não cair Coloquei umas estrelinhas aqui Olha que bonitinho As estrelinhas Então eu fiz uma caixinha Uma entrada de ar E ele sopra aqui na frente Eu coloquei o painelzinho aqui na frente Para segurança Para ele não cair E ficou bem bacana Esse daqui Eu fiz uma maneira Que eu conseguisse posicionar ele Diferenciadamente Porque se eu colocasse Os dois coolers virados Para dentro do aquário Igual o outro ali Aí ia dar um conflito ali E não ia funcionar bacana Então esse eu fiz dessa maneira Comprei parafusos inox aqui Fiz um detalhinho Peguei na internet já pronto Porque quem imprime sabe Na internet tem vários projetos prontos Chamados STL Que são os projetos de impressora 3D Então eu peguei o encaixe da GoPro Que já estava pronto Na internet E adaptei esse encaixe Para essa caixinha que eu desenvolvi Então se vocês verem aqui O parafusinho Ele é igualzinho O encaixe da GoPro É o encaixezinho Olha lá Igualzinho o da GoPro Então é assim que eu fiz Aí eu só fiz a parte de encaixe No vidro aqui Desenvolvi o restante Imprimi E na minha opinião Ficou um projeto bem bacana É o mesmo cooler A mesma velocidade De 5.000 RPM Então ele atende bem E a ligação dele Você procura na internet Ele vem com essa pancada de fio aqui Vocês veem Está uma bagunça aqui atrás Dá para vocês verem aqui Ele vem uma pancada de fio Mas você procurando na internet Você acha a explicação certinha De como liga em cada voltagem Porque esse cooler Ele é bivolt Ou seja 110 vezes 20 E você consegue na internet Achar facilmente Como fazer essa ligação E os coolers Estão ligados Nessa controladora da Coel Que a gente não vai falar agora Na verdade Eu acho que nem vou fazer vídeo Dessa controladora Porque tem muito dela Tem muito na internet Ensinando a programar Tudo E eu E eu como disse para vocês Não tenho tanta experiência assim Não vou ficar ensinando algo Que eu não sei Beleza? Então eles vão ligados aqui O cooler e o termostato Ficam ligados na controladora aqui E é assim que a gente tem Os coolers da Aquário E esses dois coolers Vão para o Aquário novo também Beleza? Antes de acabar esse vídeo Queria mostrar para vocês Na impressora 3D Olha que bacana Que eu fiz também As telas As telas do Aquário Então eu desenvolvi O formato aqui da tela Por causa do cooler E da entrada aqui do filtro Desenvolvi Colei Colei a tela embaixo Com silicone E ficou bem bacana E ficou bem bacana também Porque no caso aqui A gente tem o Firefish Que gosta bastante De pular da Aquário E esse rapazinho aqui também Esse palhaço aqui Ele é louco Ele gosta de saltar da Aquário Só os dois O restante fica de boa na Aquário Então eu desenvolvi Essas telinhas aqui também Seguindo os encaixezinhos Do filtro e do cooler E ficou bem bacana também Então vocês viram as telas E só pra gente concluir Você precisa ter uma impressora 3D Porque vocês vão falar assim Ah mas o cara tem uma impressora 3D Essa impressora 3D é bem simplesinha É a mais barata do mercado Mas você não precisa ter Uma impressora 3D Pra fazer isso Isso aqui você consegue fazer Com madeira Procurando Sabe Para um pouquinho Pensa O que eu posso fazer Pô meu Você vai pagar 200 reais Num cooler No mercado Então vai na loja Lá compra um cooler de 50 Põe a cabeça pra pensar E fala Como que eu posso fazer Pra prender esse cooler Lógico que não vai fazer qualquer coisa Pelo amor de Deus Esse cooler cair dentro do aquário Ligado na tomada Você já imagina A merda que vai dar né Então Só pensar um pouquinho Como fazer Como desenvolver Porque tem jeito Então se você quer ter um aquário marinho Não tem tanta grana Pra investir Não dá Meu Tem jeito Tem jeito de você fazer Dá uma pensadinha Vai adaptando E sai A única coisa Que até agora Eu não consegui Pensar numa maneira de desenvolver Por mais que você veja na internet Muitas luminárias caseiras bacanas Eu não vi nenhuma caseira Mesmo funcionando bem Então essa daqui É como eu disse Ela é No outro vídeo passado Se você não viu Eu vou pôr o card Eu não sei como que põe Mas eu desculpo O card aí Pra você ver o vídeo da luminária Ela é uma luminária caseira Mas é uma luminária muito bacana É muito bem feita a luminária Os LEDs dela São bem posicionados Diferente das que eu vejo na internet As vezes que eu vejo na internet Não fica bacana Então Se você quer ter um aquário marinho Saiba que tem como Que dá jeito de fazer É só ter vontade Estudar um pouquinho Que sai um aquário marinho saudável Coisa que ninguém falava Que eu ia conseguir manter Um aquário marinho saudável Tá aí Beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo Esses são os nossos coolers Essa é a maneira que eu coloquei aqui Se você tiver qualquer dúvida Deixa nos comentários aí O que eu puder ajudar Eu vou ajudar Tamo junto Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Valeu e fui! Tchau Tchau